Flodilice aliada de Bolsonaro, por ter matado o marido agora vai pagar caro Ela enganou o povo com sua mal intenção, mas agora a casa cai e ela vai para a prisão Ela usava a palavra de Deus para enganar, mas a justiça divina vai fazer ela pagar Flodilice arrependa desse mal de uma vez e Deus vai te perdoar por tudo que você fez Flodilice arrependa desse mal que tu causou, se aproxime de Jesus e corte o seu amor Flodilice arrependa desse mal de uma vez e Deus vai te perdoar por tudo que você fez Flodilice arrependa desse mal que tu causou, se aproxime de Jesus e corte o seu amor Flodilice arrependa desse mal que tu causou, se aproxime de Jesus e corte o seu amor Luciano de Alagoas ao vivo, peço para você se inscrever no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas, eu agradeço muito, fica todo mundo com Jesus, um abraço, tamo junto